A super rodovia de cocaína do Santa Blanca. A cada ano, mais de 350 toneladas de coca saem da Bolívia, alcançando cerca de 20 milhões de usuários no mundo. Significa que faturam uns 2 bilhões de dólares por semana. Como conseguem? Três palavrinhas. Ar, terra, mar. Tudo coordenado pela... Chefe do contrabando, Nidia Flores. La reina de beleza. Ames. E seu braço direito? O arrebatador, o encantador, o deleitável. El Boquita. Ah, alguém faz um curativo nesse cara? O problema é que você vê esses caras nas notícias, vê decapitações, vê monstros, mas você não vê a imagem inteira. Essas pessoas são gênios pra caralho. Caso em questão, você vê peitos, Nidia Flores vê oportunidade. Você vê sucata, Nidia Flores vê submarinos. Você vê água benta, Nidia Flores vê cocaína líquida. Por que Nidia Flores é um maldito gênio? Você realmente quer fechar a super rodovia de cocaína? Peguem as drogas, peguem a grana e peguem a miss. Aqui vai uma lição sobre cocainomia. O maior erro que a maioria das pessoas faz é focar somente no produto. Claro, você precisa de algo pra vender, mas não é aí que se faz dinheiro. Um quilo de folhas de coca custa cerca de R$ 1,50. É preciso 400 quilos de folhas de coca pra fazer um quilo de cocaína. Mesmo transformado em pasta, um quilo vale apenas R$ 1.200 na Bolívia. Porém, toda vez que se atravessa uma fronteira, o valor aumenta. Assim que chegar a Colômbia, já custa R$ 2.200. Chegando ao sul do México, R$ 12.000. No Texas, cruzando a fronteira, R$ 20.000. Em Nova York, nosso investimento de R$ 1.200 agora vale R$ 35.000. É uma rota que carrega o produto para as pessoas que precisam dele. Mantimento para os sedentos. Uma vez implementada, a rota se alimenta sozinha. Trabalhadores, veículos, salários, subornos. Mas quando o duto entope... Pegaram outro carregamento. Perdemos 7 toneladas na última semana. 4 aviões na semana anterior. A água volta. Excedentes demais. Não podemos mantê-los seguros. Meus homens estão vendendo-os aos outros. Não podemos pagar as pessoas se elas não estão movendo o produto. Estão sequestrando os civis em troca de resgate. A água demais. Precisamos pegar a Valera e vazar. Ele vai nos matar antes que a gente deixe o país. E aí, qual é a solução? Quando eu achar, eu te aviso. E você se afoga. Nilia finalmente tinha a solução para os seus problemas. Um comboio. Os investidores no México queriam seu dinheiro. Esse tempo todo, ela estava tentando esgueirá-lo para eles. Por que levar a grana furtivamente quando se pode fazê-la à força? Blindagem reforçada, armas pesadas, vários caminhões, helicópteros. Levando 17 bilhões de dólares. Mira, não pode estar falando sério. Se a gente perder essa grana, acabou. Quando nos matarem, o que acontecerá, Valera? Não tem outro jeito. Lorena, não vamos fazer isso. Ai, boquita coração. Não estou pedindo. Eu estou mandando. E quem você acha que vai liderar esse comboio? Você é o único a quem confiaria algo tão importante. Pero, e se eu não voltar? Eu jamais deixaria isso acontecer. Chega de desculpas. Queremos o nosso dinheiro agora, porra. Nilia vai cuidar disso. Swenio, precisamos fazer alguma mudança aqui. Nilia tem sido uma das nossas melhores há anos. Anos demais, talvez. Ela pode ter perdido o jeito. Com o tempo, tive muitos buchones indo e vindo. Quando você é rei, aprende a perder alguns cavaleiros. Mas Nilia Flores era diferente. Tomei ela sob minha proteção quando era nova. Ela era a coisa mais próxima que jamais teria de uma filha. Ela era minha reina. Se eu a jogasse para os lobos, parte de mim morreria com ela. Você terá seu dinheiro. Se ele é rural, eu garanto. Não façam a gente se arrepender. Sustento a palavra. Porque Santíssima Muerte tanto amou o cartel Santa Blanca que nos deu sua filha onigênita para que todo aquele que nela crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos anos atrás, estávamos com dificuldades em la desesperación, à beira da extinção, sendo despedaçados pelas cobras e ratas. Eu acreditava que a esperança estava perdida, que era tarde demais para nós. Era el fin, mas logo quando eu estava pronto para desistir, aconteceu. Nidia Flores surgiu, conhecida entre nós como a reina de belleza. A Miss, e consigo, ela trouxe prosperidade, riqueza e retaliação. Sentimos sua caridade, seu amor, no fundo do coração. Enquanto ela continua a espalhar seu evangelho pelo mundo, para cada canto do planeta, glória a Santa Nidia, rainha das rainhas, reina de reinas, deusa entre os mestiços. Nidia Flores estava em apuros, e ela sabia. Não eram só as drogas que estavam sendo atacadas, era o dinheiro, la bronca. Dinheiro que deveria ter ido para os nossos investidores no México, e nunca chegaram. O que você vai fazer? Sem desculpas, sem racionalização, sem nada. Nidia sabia que tinha que encontrar a solução, antes que a solução a encontrasse. A Miss não conseguiu. No total, ela perdeu mais de 17 bilhões de dólares. Nidia sabia que estava em perigo, precisava de mais tempo, precisava culpar alguém, precisava fazer um sacrifício. Sinto muito, meu amor. Para você, minha reina. Mas não era suficiente. Você pisou na bola, minha reina. Dei a ela uma vantagem, porque eu amava a reina da belleza. Mas na Bolívia, o amor não te leva muito longe. Qual é o nome dele? Ele é uma marionete, cara, não tem um. Precisa estar vivo para ter um nome. Sim, imagino que seja verdade. Nidia, me reina. Sim, me rei. Conhece a expressão, amo você mais que a vida. Claro, é claro. Amo você, minha rainha. Mas não mais que a vida. causamos tantos danos à rede da Nidia Flores que ele sonho decidiu que ele fica melhor sem ela. Extraia a Flores e a filha antes que os sicarios cheguem a elas. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Cacete! O que é isso? 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 A caminha da posição! Palvo marcado! Merda... O pessoal do sonho tá atacando a senda agora! Vamos nessa! Estou abrindo o fogo Você se engrencou, bruxão Homem ferido, homem ferido Perda, 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 homem ferido Reúnam-se aqui Merda, o pessoal do sonho está atacando a senda agora Vamos nessa Tem um helicóptero ao caminho O alarme, qual é o plano? O alarme, qual é o plano? Silêncio, eles sabem que estamos aqui Helicóptero ao caminho Abrindo fogo contra esses putos Fiquem em posição Entendido Chamei alguns rebeldes para nos ajudar Helicóptero, no chão Abrindo fogo contra eles Abrindo fogo contra eles Entendido Estou pedindo por disparos indiretos Saquei, amigo Lá vai o disparo Estão prontos? Fogo Entendido Para baixo, imbecil Preparar Fogo Entendido Abrindo fogo contra eles Abrindo fogo contra eles Bando fogo contra eles Primeiro Bando fogo contra eles Granata! 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 Estão prontos? Fogo! Entendido Puta que pariu Valeu Valeu Ei, achei uma medalha do Santa Blanca Uma ótima lembrancinha Avistei Nidia e sua filha Precisamos das duas vivas Mamá! Esconde-te, Valéria! Não se aproxime! Cuide-la! Valéria! Entrem naquele helicóptero! Mamá! Não! Querem me matar, penderros? Estou bem aqui Mas nenhum filho da puta vai tocar na minha filha Não queremos machucar você ou sua filha Queremos sueño Você nos ajuda e protegemos vocês Oh, DT Não confio em vocês Você não tem escolha Acha que vai sobreviver na selva sozinha? Conhece sueño melhor que qualquer um Não vai parar até sua cabeça estar nos pés dele Somos sua única chance Mas não vou entregar eu sueño Vamos ver Vamos com o seu helicóptero Não tenho nada, não quero atirar E o piloto Ei, que passa? Vamos lá, estou esperando a que eu toque a ver Vamos lá, estou esperando a que eu toque a ver Reúnam-se, pessoal. Entendido. O que tal? Tudo bem? Tudo isso é um erro. Vocês vão me fuder na primeira chance que tiverem. Acho que depende de você. Vocês são os cabrões que viraram o sonho contra mim para começar. Nossa vida era boa antes de vocês aparecerem. Sua vida estava uma loucura e você sabe disso. Não fizemos o sonho mandar te matar. Salvamos você e sua filha. Certo. Depois que destruíram tudo, a obra da minha vida, tudo o que eu tinha. Bem, nem tudo o que tinha. El Hefe é um homem muito grande, como um caminhão. Soube que ele é bem alto. Não gosta de El Hefe? Eu também não. Mirra, para de falar. Fecha a boca. Não gosta do Hefe porque ele tentou machucar você e sua mãe? Não. Não gosto dele porque ele não tem cabelo. Ah, não tem nada errado em não ter cabelo. Talvez ele não possa evitar. Para de falar com ela. Eu estou chegando ao pé. Oh, carainha. Seja como for, se lembre que a mama te ama. Tá bom, mama. Que tal? Eu não vou falar. Que bom. Não quero que fale. Quero que você ouça. Quero te contar uma história. Há muito tempo, havia uma linda princesa chamada Nidia. Um dia, a princesa Nidia conheceu um rei muito poderoso chamado El Suenho. Nidia amava El Suenho. Ele era como um pai que ela nunca teve. E tudo o que Nidia queria era deixá-lo orgulhoso. Nidia tinha tanto medo de decepcionar Suenho, que chegou a sacrificar o amor da vida dela. O pai da sua filha. Só para que Suenho a amasse. Mas não foi o bastante. Nunca era o bastante. Você não sabe de nada. Uma coisa eu sei. Sei que quando eu assinar isso, você será extraditada para os Estados Unidos e nunca mais verá aquela garotinha de novo. Ela vai crescer no sistema de adoção e em cinco anos ela nem vai lembrar quem você é. Eu e você já estivemos nessa situação, Nidia. Nós duas sabemos como é. Nós duas sabemos das merdas que acontecem nessas famílias. Você realmente quer que a Valéria passe pelo que você passou? Quem vai ser? Valéria? Ou Suenho? Quero um S-Visa. Relocação de testemunhas para nós duas. E quero imunidade total. Trato. Meu amor, você me dá ele Suenho. E eu te dou vida eterna. Eu te dou vida. 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 Obrigado.